Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, hoje eu quero trazer pra vocês essa belezinha aqui ó É a jaqueta Racetech Rider, cara dá só uma olhada nela Galera, essa jaqueta aqui é muito legal, olha só Dá só uma olhada aqui, o interior dela é todo ventilado, né? Todo ventilado, ela tem aqui as proteções de ombro, de cotovelo, de coluna, né? E o mais interessante dela, acho que a coisa que eu mais gostei são essas entradas de ar aqui ó Ela tem essas entradas de ar aqui na frente E aqui atrás ó, a gente tem a saída de ar Então isso aqui é muito legal, porque o vento entra por aqui, sai por aqui e te ventila inteiro por dentro É muito legal e numa certa velocidade isso aqui até levanta assim, sabe? É muito legal, muito boa mesmo essa jaqueta O truque dessa jaqueta não é só a ventilação E também não é só a proteção que ela tem e ela ser uma jaqueta leve Não é isso, o segredo dela tá aqui ó, vou mostrar pra vocês agora Galera, dá só uma olhada nisso aqui Esse aqui é o forro Cara, esse aqui é um forro impermeável que fica ali ó, dentro da jaqueta Vou mostrar Aí, então estamos aqui na pia da minha casa, do meu apartamento Estou aqui com a capa né, o forro interno E esse rolinho aqui de papel ó, que tá seco ó, tá vendo? Vou enrolar o forro impermeável Pra proteger o papel e vou colocar aqui na pia Vamos ver se vai molhar Vamos lá Bom gente, então vamos tirar aqui Ó Cuidado pra não molhar Aí ó Tá 100% seco Tá vendo? Então ó, isso prova que realmente Ela não deixa a água passar Vocês viram, eu liguei a pia aqui no máximo Ó, pra não mostrar Que eu tô brincando Olha aí Como é que fica Ó, uma passadinha que eu dei Esse forro aqui Ele vai dentro da jaqueta Ele fica aqui preso com zíper E com botões aqui nas mangas Que é bem facinho de colocar Eu inclusive precisei usar isso Na estrada, pus a teste Essa jaqueta e eu acabei Colocando ela realmente na estrada Eu vou mostrar pra vocês como foi Aí galera, então tô colocando aqui Na jaquetinha Raystack Ó A película aqui, ó O forro impermeável Vamos fazer o teste, né? Vamos ver se isso aqui funciona mesmo Esse teste aqui vai ser bom mesmo Beleza gente, então vou desligar aqui agora E vou trocar a GoPro Pra GoPro a prova d'água Aí vocês vão me ouvir só Pelo computador depois Foi um dia que eu tava sem capa de chuva Tava apenas com uma mochila Com o meu equipamento de gravação Foi quando eu fui gravar o rolê das MT's em Jundiaí E na volta peguei essa chuva de frente Lembrando que quando você compra a jaqueta Raystack Rider Ela vem escrito na etiqueta dela Que ela não é pra chuvas intensas Chuvas muito pesadas Ou chuva durante muito tempo Então eu quis colocar ela num caso extremo Que são as chuvas de verão que a gente tem na estrada São chuvas muito fortes Com muita água E eu realmente pus ela à prova Gente, essa jaqueta realmente Olha, me surpreendeu bastante Eu acho que poucas vezes de moto Eu peguei uma chuva tão forte desse jeito É uma chuva que a minha roda traseira Tava levantando do chão, né? Tava com a planando de roda traseira A 80 km por hora Então realmente tava com muita água Meu pneu é muito bom de água E ele não tava dando conta de tirar toda essa água Então realmente uma situação muito perigosa E muito atípica E não só o suficiente Uma chuva forte Como a gente pegou mais de uma vez essa chuva A gente chegou a pegar duas ou três vezes Trechos de chuva forte Cara, a jaqueta foi sensacional Eu não esperava que ela ia aguentar Tanta água desse jeito Depois que eu cheguei em casa Eu cheguei a ficar um pouco úmido só Mas na parte assim Da cintura, sabe? Que é onde a jaqueta Eu tava como eu tava com uma outra calça A jaqueta não grudava na calça, né? Então por ali entra um pouco de umidade da chuva, né? Mas nada que me atrapalhasse Nem nada Bom, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Porque, cara Essa chuva que eu também mereço seu like, hein? E se você também não for inscrito Aqui no canal 4 Canecos Cara, que você tá perdendo tempo Se inscreve aqui, ó Tô postando muito vídeo Muita coisa legal E me segue lá no Instagram também Que no Instagram eu coloco um pouquinho a mais Das coisas que vem aqui pro canal Né? São complementos E muita parte do perrengue Fica lá Então vai lá conferir Bom, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, tchau 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 Tchau, tchau